Folha pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que monogamia, papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona Pra esse povo Me pintam pra disfarçar Rebuscam palavras pra te contar Reimento na moda, faço nossa nova É que tudo me encerrar Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres que se apaixonar Pode fazer sua fumaça Ruba da cachaça, vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Rebata política com o teu partido E se for pra repartir o amor Que é tua, tá comigo Folha pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que monogamia, papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona Pra esse povo Me pintam pra disfarçar Rebuscam palavras pra te contar Reimento na moda, faço nossa nova É que tudo me encerrar Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres que se apaixonar Pode fazer sua fumaça Ruba da cachaça, vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Rebata política com o teu partido E se for pra repartir o amor Que é tua, tá comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres que se apaixonar Pode fazer sua fumaça Ruba da cachaça, vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Rebata política com o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor Tchau, tchau.